Renato, boas! Antes de mais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora e do local que nos estão a ver. E se for para tu começar, já com as tuas merdas, não se representa a si próprio, abandono isto, vou-me embora e tu ficas a falar sozinho, é já para tu ficares com esse indicador. Em relação à pergunta que tu me colocaste, e aí é uma pergunta muito oportuna, o Benfica foi, massacrou o Porto, pronto. É, o que eu tenho a dizer é que o Benfica deu, ou não é aquele massacre inacreditável, mas sabe, em que estou o Porto, eu não me lembro de metade dos jogadores que o Porto jogou, olha, não me lembro se o Maréga jogou, não me lembro se o Itur, não sei se jogou. O Uribe! O Uribe é tão bom como o Itur, são muito idênticos, zerem dobro. Agora, o que eu te estou a dizer é que esse jogador, o que é que ele fez? Nada. O Benfica conseguiu fazer uma cena que já não fazia há muito tempo, que era amassar o Porto agressivo. O Benfica, aos 6 minutos da primeira parte, já fez para aí 5 faltas, o Corona parecia uma ave de rapina, a bater no chão, a chorar, faltas, e o Pepe também, todos indignados, e o Benfica nunca fez isso. E agora o engraçado é ver que os portuístas, a maior parte deles, muito indignados com arbitragem, aí o Benfica só deu, não é o que o Porto normalmente faz, aí foi expulso, o Benfica deu, o Benfica criou menos oportunidades quando o Porto começou a jogar com 2, porque fecharam-se mais, deixou de haver espaço, com 11 para 11, o Benfica estava muito bem. Agora, claro que também, quando uma pessoa diz muito bem, não era aquela coisa inacreditável, mas mesmo assim foi muito superior ao Porto, não foi uma coisa do, estás a dizer? Agora, eu como benficista, aí a pessoa, aí não sei o quê, ficaram contentos com o impacto. Não, o impacto foi terrível, por duas razões. Primeiro, o Benfica jogou muito melhor. E a outra razão é que o Porto tem uma equipa terrível também. Mas está, porque tu diz assim, falaste desse anzol que está no meio-campo, não sei o quê, mas jogava no Benfica ele, não jogava. O Porto, neste caso, que jogadores é que tem todo mundo, tipo, tu diz, opa, esse cara já é mágico. Tem o Coroaio, claro que para o campeonato português é mais que suficiente, tanto que está a ser suficiente. Agora, o Porto, por isso é que eu acho que também o Sérgio Conceição, e assim, ficou um bocado mais nervoso, porque percebeu que o Benfica conseguiu fazer o que o Porto normalmente faz, amassá-los, o Porto não conseguiu. O Sérgio Oliveira, que normalmente é um médio que não teve tal problema, ele sempre tinha a bola, estava a 3 anos. Até o Pizzi, que o Pizzi fosse vendido por 10 euros, era um bom negócio, o Arnett está a dar. E este, olha lá, jogou top. Está-se a rir, mas é para... O Pizzi andou uma fase, que ele a fazer 3 passes seguidos, ele falhava, aquilo era terrível. Mas ele ontem, não foi ontem que o Benfica jogou, foi anteontem, fez um jogo top. Primeiro estava no meio cop, e segundo, deu para lá a lenha, e para cima do Pizzi, mandou-lhe um suco, e muito bem. E o Arte aí, o Arte aí podia ter dado amarelo, mas como percebeu... E deu amarelo. O que é que foi uma questão, até podia, se calhar, ter dado um vermelhoso. Mas não, como ele percebeu, o Pizzi, a agredir alguém, até ficou contente. Até no final foi-lhe pedir uma... A camisa ao lado dele, de certeza absoluta, porque ele anda... A maior parte dos jogos já andava, tipo, começou no máximo. O Benfica, como é óbvio, para os benfiquistas, que estavam habituados a ver os últimos 5 jogos do Benfica, a não conseguir fazer 4 remates à baliza, ver o jogo que eles fizeram no Dragão, é normal que alguns percam, tipo... Como aos olhos de dizer que já ganham muitas vezes no estado de Dragão. Ó, puta. É assim, uma coisa é certa, já ganham muito mais vezes que eu ganhei, que eu não ganhei lá nenhuma, e ele já ganhou 3. Mas já perdeu, foi 15. Mas é assim, ele tem esses problemas, quer dizer as merdas e fica no ar. E bem, ó pá, ele faça que esteja... Também ele ficou todo contente. Porque é assim, o Jesus ficou todo contente, porque viu que o Rama do Benfica mostrou que era bom. Apesar de, claro, que tinha que ter ganho, porque se ganha hoje, se ganha na sexta-feira, é uma vitória importante. Ganhamos pontos ao Sport e distanciámos-nos do ponto. Mas ele ficou todo contente. E depois veio dar aquela de, ai, eu não gostei. Claro que gostou, porque o Benfica foi para cima deles. Agora, o Benfica é o problema, sabes qual é? É que vai já jogar contra uma equipa de campeonato de Portugal. E a atitude não é mesmo, é terrível. Mas o Porto joga com a maior parte das equipas, com aquela linha que é para bater e é para ganhar as segundas bolsas, as terceiras. E tem aquela cultura mais agressiva. Por isso é que o Sérgio Conceição. Eu curto o Sérgio Conceição, mas ele exagera quando perde, ele fica doente. Ele fica persuasivo. O Porto já tem essa cultura de, é para ganhar, muito agressivos. Agressivos, quando eu digo agressivos, no bom sentido do jogo, não é? Claro que o Porto, de vez em quando, é agressivo no sentido do kickboxing. Tem alguns, pronto, que não interessa. Mas o Sérgio Conceição cultiva também isso. É um gajo que gosta. E eu curto essa cena dele. Não curto, é a parte pós-jogo, digamos assim. Ele fica descontrolado. E mesmo durante o jogo, ele se tivesse uma pistola, ele dava 3, 4 tiros em 3, 4 pessoas, porque ele fica doente. E depois, como apanha o Jorge Jesus, que tem, pronto, porque já sabemos como é que o Jorge Jesus vai, ele não mais doente fica. Porque o Jorge Jesus dizer que já ganhou muitas vezes no Dragão, quer dizer, é o que eu estou dizendo. Em comparação a mim e a ti, já. Porque nós não ganhamos nenhum, mas já ganhou 3. Mas lá está. Ficou, se calhar, um bocadinho mais contente pela exibição que fez. E ainda bem que é sempre. Ainda bem que é sempre. Sabes porquê? Porque agora o Benfica demonstrou como é que se tem que bater no Porto. É bater neles. E agora vai lá um Braga, vai lá um Guimarães. Vai lá um Rui Boab. Ah lá, tem que fazer iguais. Pode não ter a mesma capacidade. Mas é bom, é arrebentar com eles. Sabes qual é a desvantagem do Porto? Que depois está meio... Ah, e o Benfica teve 7... O Benfica, eu não tenho bem a certeza, mas depois até fui confirmar, o Benfica jogou na terça-feira contra o Estrela Amador. Portanto, teve um jogo mesmo, mano. Só que tem uma cena que é que consegue rodar equipa, coisa que o Porto não consegue rodar. Eu, por exemplo, eu estava com muitas dúvidas de que jogador é que eles iam colocar no meio-campo. Ah, o Otávio não ia jogar. Quem é que eles iam? Tu diz-me assim, oh Renato, olha, diz-me aí três ou quatro jogadores que o Porto tinha no banco. Eu tenho o filho do Sérgio Conceição, porque eu o vi. E depois o resto, nem sei quem é que tem. Tem o Baró, não é? Porque o Porto tem um plantel muito fraco. Enquanto o Benfica... Tu viste o banco do Benfica? Cebolinha, o Walt Smith, tinha o Pedrinho. Quer dizer, tem ali qualquer desses jogadores, jogava no Porto, não sei se é problema nenhum, porque o Benfica tem, nesse aspecto, tem uma equipa, por isso é que o Benfica, se perder com o Porto ou empatar, é mau resultado. O Benfica tem um plantel muito melhor com o Porto. Mas muito melhor. Muito melhor. Ah, o Benfica tem que começar a pôr... Os óxidos têm que os começar a pôr a jogar à bola. E se calhar o que eles precisam é isso. É agressividade, é bater neles. Eu estou a falar de uma forma mais geral, que eles têm que trabalhar algumas coisas. Não é por aí. O Sérgio Conceição devia ter chegado. E outra coisa, o Sérgio Conceição estava tão doente que na conferência de imprensa disse, não sei o que há, parece que... parece que o treinador do Benfica, não disse treinador, mas ficou contente com o impacto. E o Jorge Jesus, na conferência de imprensa, disse exatamente o contrário disso, que não estava contente, que foi... Ele até disse uma coisa que é muito engraçada, que foi nunca ter tão fácil de ganhar um dragão. Isto dizer isto é deixá-lo... Eu, quando lhe disse isso, eu comecei a me arreir. Imagina, o Sérgio Conceição deu logo duas cabeçadas na parede, logo. Deixá-lo doente ao tempo. Até parece que estava a jogar com uma equipa que normalmente... Por amor de Deus. É completamente alucinado. O tecnicamente, os óbvios de ganhar o Sérgio Conceição é relativamente fácil, porque vai ficar a ter uma equipa muito melhor em termos técnicos. Agora, a cena é essa. O Conceição devia ter chegado de lá. Hoje o Benfica foi melhor. Portanto, opá, olha... E dá bem essa. Olha, nos últimos cinco jogos, empatou este. É o que é. E o Jorge Jesus chegava lá e, em vez de estar incendiado, que é que me tu dizes, o Jorge Jesus o que fez a isso? Foi incendiar toda a gente. Porque chegava lá. Foi um bom jogo, um jogo equilibrado, mas o Benfica teve melhor. Se calhar mereciamos ter ganho. Ponto. Não ia estar a dizer que ganha muitas vezes, que hoje era fácil, porque é que me tu dizes. Passa daqui a três ou quatro meses. O Benfica encontra-se outra vez com eles. e, pronto, e o Jorge Jesus, eu incendeia aqueles jogadores. Porque, assim, o Porto... E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. O Porto está habituado a jogar sempre naquele registro. O Benfica jogou a primeira vez naquele registro. E eu, por isso é que eu, claro, fiquei contente. Eu fiquei contente na perspectiva, se calhar, até mais treinador de perceber que, ok, foi um impacto, mas, deu-se ali uma equipa diferente. Eles conseguem jogar de maneira diferente. Agora, vão conseguir jogar sempre assim? Ah, pá, eu não sei, porque é que eu te digo. o Porto tem esse ADN, tem essa coisa de jogar sempre assim. O Benfica, espero que o ganhe e espero que o Benfica, se jogar sempre assim, em 10 jogos, vai ganhar 7 ou 6 ao Porto, sem problema nenhum. Mas é uma questão de agora perceber como é que o Jesus também vai resolver isso. O Jesus tem outro problema, que é, na minha opinião, tem muitos jogadores para rodar. E o facto de rodar muito a equipa, tu deixas de criar as dinâmicas da equipa. Porque, assim, o Taranto, eu adoro o Taranto. O Taranto devia jogar com 12 jogadores. Mesmo que ele não quisesse meter o Taranto lá dentro. Porque eu curto muito o Taranto, porque ele tem uma qualidade de passe. O Taranto, com bola, ele, se calhar, é dos jogadores com mais técnica do que Portugal. Ele faz passe e consegue descobrir linhas de passe que poucos jogadores conseguem. Só que tem um problema, é que ele, em 10 tentativas de descobrir uma linha de passe, 3 entram. As outras dão contra-ataque da equipa adversária. Porque ele não tem muita responsabilidade no meio-cópico. E é como tudo isso, fica aquele buraco. Mas lá está, o Jorge Jesus, ao metê-lo a jogar, já vai estar a tirar o Weigl ou o Pizzi. Ele não tira, porque o Pizzi acho que tem red pass. Não sei se já há visto que ele nunca pode sair. Nem que tenha que jogar a defesa direito. Ele vai jogar a defesa direito. Ele tem red pass. Mas ao meter esse tipo de jogadores, está a tirar andamento dos outros. Mas é como tudo isso. O Porto, agora, vai ser incendiado de tudo quanto é lado. Foi posto em causa e vamos ver como é que as coisas reagem. Agora, que o Porto pareciam bebés chorões, porque o Coruana estava sempre a chorar. Tudo bem que ele levou três ou sete pancadas fortes. Mas, quer dizer, estavam todos... Lá está, o Pepe. O Pepe, devia dizer, quase a chorar, quase a chorar, não consigo entender como é que o Pizzi acabou o jogo. O Pepe, quer dizer, o Pepe até devia ter alguma consideração para o Pizzi e dar-lhe os parabéns de, olha, consegues fazer o que eu normalmente costumo fazer, que é dar o lenho à torta e direita e conseguir acabar os jogos todos. Quer dizer, o Pizzi, o Pepe, estava indo, foi assim tão escandaloso. Opa, tudo bem que o Mercedes elevado é... O Pizzi é o Nuno Tavares, um deles deveria ter sido expulso. O Pizzi, porque o Nuno Tavares, opa, dá-me a sensação que ele ao olhar para a bola, nem se apercebe muito bem do que é que vai fazer. Quer dizer, se tu pensares ao primeiro, ao desouvir, deixa-te dizer atrasado, porque o Nuno Tavares, o Nuno Tavares, opa, que o Corona cabeceasse a bola no avião, aquilo dá-me a sensação que é um bocadinho de propósito e um bocadinho sem noção do que está a fazer. Agora, o Pizzi, ele com o amarelo, dá-lhe uma ceifada por trás, com o bandeirinho e com toda a gente. Devia ter levado o amarelo, devia ter levado. O Tarem, o Tarem mesmo, aquilo que ele fez, o que ele fez é uma vergonha, não é uma vergonha, opa, há jogadores, como é óbvio que têm esse tipo de entradas e a maior parte são propositadas para elas, não é a maior parte, algumas são palas já. Eu não quero acreditar que o Tarem, como é lógico, quisesse reventar, porque a entrada que foi, aquilo foi uma sorte, é que nós muitas vezes, nós e tu, e as repetições, tu vês em câmara lente, aquilo numa velocidade normal, aquilo foi um estouro, inacreditava, é aquilo como é óbvio, e eu não consigo entender como é que o arto dá amarelo. Isso é outro erro, tem que dar vermelho, porque aquilo é uma entrada extremamente agressiva e que o mel pôs em causa a condição física do... É, e tu comparás, era onde eu queria chegar, e tu comparás a entrada do Nuno, a essa, está a pessoa onde eu quero chegar, tipo, ok, o Nuno ali se calhar, o amarelo, eu nem sei se ele levou amarelo ou não, levou amarelo. Sim, mas o Nuno era vermelho direto, o Nuno era amarelo. Exatamente, pronto, comparando os dois, é naquela. Agora, dá-me a sensação que ele me foi de propósito. O Pulis, ó pá, tinha que ter levado amarelo, não é questão, e digo-te mais, isto é claro que agora é na parte dos põeus, o Benfica, acho que foi o que eu disse ainda no início do vídeo, o Benfica ia jogar contra 10, teve mais dificuldades, acho que só teve uma oportunidade de golo ou uma situação que podia ter dado finalização, porque o Porto baixou, e o Porto acho que até, com menos um, tem aquela de uma arega que lhe deu um ataque, que a bola vem, e ele tipo cai no chão, nem foi de joelho, deu-lhe um ataque, e ainda bem que deu. E o Benfica também teve uma situação de golo, porque o Benfica, se calhar, se joga 10 para 10, como? Ele tinha acabado de meter, acho que o, ou ia meter o Sobelinho, o Balschmidt, o Benfica, na minha opinião, ia acabar se calhar por ter mais oportunidades que o Porto, estás a entender? Porque se calhar ia haver mais espaço que o Porto, não se ia baixar tanto, está bem, mas amanhã nos suponhamos, e é como eu te digo, o Piso devia ter sido expulso se calhar, está bem, ok? Mas daí, a estar a impor em causa, o que é o que normalmente a gente faz, que o Benfica empatou porque foi ajudado pelos olhos, está bem. Não, o Porto até tem, acho que tem duas, tem essa de Marega que lhe deu um ataque e ele tipo, desmaia ele tipo em frente à baliza, e tem, acho que tem lá um cruzamento com o Black Olimos até defende a bola para o meio da área, que não tem lá ninguém, acho que isso já é quando estão com menos um. Portanto, isso é sempre muito relativo, porque o pessoal, eu não curto isso, que é, alguma equipa perde e começam logo, e o Zor, perdeu, porque não foi melhor, pronto, claro que os Zor podem ter alguma influência que normalmente tem, mas tem para os dois lados, estás a entender? O Corona, o Pep, está a poder ter levado mais um amarelo, o Corona está a poder ter levado mais um amarelo, o Sérgio Oliveira tem lá uma entrada também que eu me lembro, eu não sei se foi na primeira ou segunda parte, que não levou o amarelo, está a poder ter levado, isso tudo influencia agora, o Puisi, mas o Puisi, eu acho que toda a gente devia desculpar, porque o Puisi não está habituado a ser acertado agressivo, e ainda está a tentar perceber que só pode levar um amarelo para o jogo, porque ele tem amarelo e aquela falta é ridícula, ele nem tentou jogar à bola, ele deu uma pancada de troço, e bem dado a puto, se não tivesse amarelo, é normal, e eu acho que devia ser mais vezes assim, porque enquanto nós andarmos com essa merda de o Benfica ganha a maior parte dos jogos, o Porto ganha a maior parte dos jogos, a jogar mal e consegue vencer, nós vamos continuar, nós, neste caso o Benfica, chega lá fora, aparece uma equipa de, seja de Inglaterra, e amassa-nos, e não pode ser, uma pessoa tem que começar a elevar esse nível, os grupos normalmente do Porto, o Porto tem a capacidade de conseguir passar, mas é como tudo isso, o Porto joga com o Marega, joga com equipas, com jogadores extremamente, na minha opinião, o Marega é extremamente limitado, ainda se viu para o jogo do Benfica, como tu viste, não teve, não teve qualquer impacto no jogo. És Vieira ou és Noronha? Eu, por um lado, tenho dificuldades em apoiar o Vieira, por causa de nós saber que ele, em princípio, rouba um bocadinho das pessoas, pronto, aqueles, tens um presidente de um clube em que está associado a tantos, tantos processos, nós, claro que nós, eu digo-te assim, opa, mas nenhum deles foi para a frente, não foi condenado nenhum. Ok, mas nós sabíamos, não é, que é o que é agora, é o que eu te ia dizer, opa, eu quero que o Benfica ganhe, estás a entender? Se joga bem, joga mal, se ganhar é completamente indiferente. O problema do Benfica, que era o que estava a acontecer, era, estava a jogar mal e não está a ganhar, por isso é que o pessoal fica louco, é preciso, não é se calhar, tem que ter tempo, o Valschmidt, ninguém acha que, ele tem uma qualidade incrível, o Nunes tem uma qualidade incrível, o defesa direito, pronto, é mais um, estás a entender? É um... Vai o Gilberto, o Gilberto. Estás a perceber, está a melhorar agora, mas, tu dizes assim, é um defesa direito do outro mundo, não é? É mais um, eu digo-te assim, olha, o André Almeida está no bem e tu teres que escolher quem é que escolhes, se calhar até ficas na dúvida, não sei, o Gilberto tem estado bem agora, é o único da minha opinião. já cansa e é inacreditável, como é que o Benfica com tanto dinheiro nos últimos anos, ainda não tem... O que não é lateral direito na posição, mano, é inacreditável, eu já estou farto de ver o André Almeida naquele lugar, mano. Não dá para entender, que agora, os centrais, fizeram agora um grande, estão a começar a estabilizar agora, mas ninguém pode dizer que tanto o Berthold como o Otámen não são um bom centrais, claro que são, as coisas não estavam a correr bem, culpa do treinador, culpa de toda a gente que mexeu ali na equipe, mas o Benfica, quando começar a engatar, o Benfica tem uma equipa e tem muitas opções, até o próprio Pedrinho, por exemplo, o Pedrinho, em comparação com o Subolinha, o Pedrinho quando joga, parece que consegue desequilibrar mais, parece que é mais ful, é uma questão também de tempo e esperamos para ver como é que eles se vão desenvolver, agora o Benfica acho que fez muito bem a contratar aqueles jogadores porque tu notas que eles têm qualidade, estás a entender? Agora, isso comparar como o Benfica grandes berguesses e... O sol está a ver, também o paro, nem vai saber quem é o berguesse, Marcos. Exatamente, mas convidava para ir ver o que é que ele era dos piores jogadores, quer dizer, nunca, no Benfica pelo menos, nunca teve grande, grande, só, mas esses aqui, consegues ver claramente que eles têm qualidade, portanto, mas é, o defesa de direito o Benfica tinha que ter ido, porque agora, por exemplo, venha-se o artista do som, do central, o que é que ele vai fazer? É bom, é bom, é bom, é bom, mas quem é que ele, não está a questão isso, mas quem é que ele vai encostar? Ah, pois é, é que tu, quem vai meter o Otamano no banco? É o que eu te estou a dizer, o cara é que o Benfica, o Benfica estabiliza e começa, porque o Benfica, o Sporting, é capaz de começar a tremer um bocado, o Benfica joga o Sporting este mês, não é? É daqui a duas semanas, dia 31. Mas é para o campeonato ou é para a taça? É para o campeonato. É para o campeonato, o Benfica se ganhar, o Sporting está sujeito a não ganhar um jogo antes de Março, que aquilo começam a tremer, aquilo é só putos, e se calhar não tem a capacidade de dar a volta a isso, e o Benfica combina que no jogo, pelo menos contra eles, estivesse muito forte. É porque o Benfica podia ter perdido aqui o campeonato, o Benfica se perdesse contra o Sporting, depois não ganhasse ao Sporting, que perdia o campeonato aqui já. Nós estamos... Nós temos esse discurso de acabava e depois vem sempre alguém, ah, mas o Benfica ainda há dois, tinha sete pontos, claro que acabava no sentido das probabilidades, era muito inferioso, o Sporting se conseguir acabar não fosse de sete a oito pontos, dificilmente alguém consegue passar por eles. E é o Sporting que vai à frente, o Sporting como é que perde aquele jogo contra o... Perde não, empata, mas perdeu dois pontos contra o Rio Ave, uma equipa que trocou o treinador e perdeu com um estrelo de praia e ainda acreditava. Olha, imagina que fazíamos 30 mil likes, ah pá, perdíamos a cabeça, fazíamos um vídeo desses, ah pá, sei lá, no meio de um copo cheio de neve, todos nus, não sei pelo menos nenhum. Cheio de neve agora, está na altura, está na altura, cheio de neve, está na altura. Para criar essas dinâmicas. Olha, vamos embora então.